A CP vai acabar com a ligação de comboio entre o Porto e Vigo já a partir do próximo domingo. A empresa diz que se trata de uma medida de poupança por causa da crise. A decisão está a ser criticada pelos utentes e pelos empresários dos dois lados da fronteira. Este comboio que vem de Vigo tem os dias contados. Quem o usa para vir a Portugal não gostou de ouvir a notícia. Eu sou contra porque são muitas viagens as que tenho feito a Portugal, a Lisboa já há muitos anos e também de Lisboa para Galiza. E era unha das únicas maneiras de viaxar a Portugal, de transporte, sem que fosse o carro particular. Que agora também temos muitas dificuldades por causa das escuta. Parece-me uma maneira de poder poupar também dinheiro de uma pessoa como eu que viaxa só a poder vir de comboio e não vir num carro só até o Porto, por exemplo. Parece-me que o comboio é necessário e acho que é mais necessário esse que o abre ou de alta velocidade que ninguém vai poder pagar. Do que não gosto é da propaganda e da publicidade política que se faz, pelo menos a luz, sobre a euroregião e toda esta publicidade que se lhe dá e que depois não tenha nenhum efeito à hora de poder relacionar-se. A CPI diz que vai acabar com esta ligação internacional entre Porto e Vigo porque tem de racionalizar custos para responder à conjuntura financeira atual. A Associação de Utentes diz que é uma tristeza suspender uma ligação centenária. Não há falta de tráfego. Como se pode ver, os comboios andam com muita gente. Agora, as questões financeiras é que poderá ser a Renfe e a CP que não se conseguem entender na forma de partilhar os custos do serviço na parte do troço espanhol. E se assim é, é uma tristeza porque há mais de 100 anos que há comboios internacionais e agora no século XXI virem a levantar problemas burocráticos. É um absurdo, é muito mau. A CPI tentou fechar esta ligação há seis anos, mas acabou por recuar devido aos protestos dos utentes. A partir da próxima semana, o comboio que sair do Porto já não vai até Vigo, termina a viagem em Valença.